Olá, meu nome é Renan e hoje eu vou te contar sobre uma experiência minha quando eu fui chamar alguém para a igreja. O que eu faço para me chamar as pessoas para virem para a igreja é apenas falar de uma forma natural. Por exemplo, quando eu estou na escola e eu já termino todos os meus exercícios, eu converso com a tia sobre o evangelho, eu converso com os amigos da minha mãe, converso com parentes próximos a mim, converso com os amigos que estão fora da igreja e eu começo tirando uma dúvida deles, né, sobre o que eles têm de dúvida na igreja. Ou até eu falo uma experiência minha quando eu estou na primária, ou quando eu vou na atividade dos jovens junto com a minha mãe, quanto ao nosso sacramental, fazer uma doutrina super profunda, às vezes só contar essa experiência e já basta. Essa é a forma como eu faço e eu convido vocês a fazer o mesmo.